Fala aí, galera! Beleza? Tudo certo? Aqui é o Tudim Melo do curso de Contrabaixo Online. Se embora para mais um vídeo bem show aqui no nosso canal, tá? Eu vou estar te ensinando como é que você faz para estar transcrevendo essa tablaturazinha aqui, ó. Groove massa! Bem show, não é? Sim, massa, show! Então, galera, você vai aprender esse groove aqui, mas não quer dizer que é só isso aqui, vai ficar nisso aqui, não. Todas as informações que eu vou passar aqui para você vai servir para qualquer música, qualquer groove, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de estar só convidando a você, de estar seguindo as nossas redes, tá? Para você estar conhecendo, caso você não conheça, o nosso Instagram, o nosso Facebook, tá? Facebook Curso de Contrabaixo Online, tá bom? Instagram Tudim Melo, Instagram Contrabaixo Online, tá certo? Para você que não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, tá? Inscreva-se, tá certo, gente? Nós temos vários vídeos aqui que vão fazer com que você evolua aí no Contrabaixo e na música, tá certo? Deixe o gostei aqui no vídeo e compartilhe com seus amigos. Na descrição aqui desse vídeo tem mais informações que você pode estar clicando e acompanhando, obviamente, após concluir esse vídeo aqui, tá certo? Então, eu vou ensinar para você como é que você chega aqui nesses compassos aqui, tá certo? Então, bora lá? Bom, você abriu o seu Sibelius, né? Eu vou clicar aqui para criar um novo, né? Como se fosse do zero. Após você abrir, assim que você abre, você dá de cara com esta telinha aqui, tá? Nessa telinha aqui, gente, vocês vão clicar direto aqui, ó, nessa área branca, né? Assim que vocês clicam nessa área branca, já aparece essa telinha aqui. As demais telinhas que tinha lá são templates iniciais, você pode estar começando a partir deles, mas eu gosto de começar assim do zerinho e aí você dá, define bem legal todas as pré-definições aí que você quer, da forma como você quer, tá? Ok, o próximo passo, o que é que eu devo fazer agora? Você vai clicar aqui, ó, em instrumento, né? Para adicionar o seu instrumento, no caso, o instrumento aqui nós vamos estar trabalhando, né? O instrumento que a gente vai estar trabalhando aqui é o contrabaixo, né? Bass Gita. Então, já está aqui, ó, nessa área aqui de Bass Gita, né? Você vê que tem vários instrumentos. Vamos adicionar essa gradezinha aqui, né? Dessa tablaturazinha aqui, tá? Bass Gita Tab. Eu recomendo essa aqui que é bem show, que te dá a casa e também te dá a notação musical. Tem outros que só dá o numerozinho, né? Eu prefiro, assim, que já te dá uma noção mais detalhada aí com relação à duração da nota, né? E aí você já tem uma noção inicial, de pastura, né? Aí vamos lá, tablatura. Adicionar. Aqui adicionei, né? Na nossa gradezinha, só o mesmo. Show, só o instrumento. Massa. Deu ok. Deu ok, já foi. Compasso, tipo de compasso, 4x4, né? Compasso aí, 4 pulsos, né? Por compasso. Massa, legal. Vamos avançar. Aqui, ó, o metrônomo, qual é o metrônomozinho? Obviamente o pulso desse compasso aí corresponde a um tempo, né? A nossa semínima, tá? Aí você vai definir aí qual é o andamento, tá certo? Aqui eu vou deixar sem, né? Que é um padrão. Com relação à tonalidade, gente, não precisa colocar, porque a tonalidade de uma tablatura não tem, né? Não tem lógica, né? A tablatura é só as casas ali, né? Você pode tocar uma música, né? Você é iniciante do contrabaixo de qualquer outro instrumento. Você pode tocar uma música sem saber qual é o tom dela, apenas lendo ali a tablatura e sabendo qual é a casa que você tá tocando. Mas isso é muito assim, né? Você tem que ter uma noção de tempo, né? Já de cara. Porque geralmente você tem que ouvir a canção também pra ter uma noção, né? Ali. Mas é isso aí. O objetivo da tab é pra te ajudar, né? A visualizar com a casa, né? Uma forma mais fácil qual é a nota ali que eu devo tocar no instrumento. Bora lá. Então, eu vou adicionar agora o título, né? O título desse groove, o título dessa música, né? Colocar aqui o mesmo padrão que a gente definiu aqui no início do vídeo, que é como escrever tablatura no Sibelius, né? Com relação à composição, vou deixar aqui a anotação musical, né? Que é apenas o que a gente tá transcrevendo aqui, né? E vou colocar aqui com relação a... Você coloca o seu nome, né? Coloca aí as definições que você achar melhor. Beleza? Aqui eu vou colocar o nosso site, que é o ContrabaixoOnline.com. Na descrição aqui desse vídeo, você tem mais informações com relação ao nosso curso de baixo, beleza? Vou criar aqui, ó. Create. Show. Quando eu clico aqui, ele já me traz aqui, eu vou só adicionar aqui na nossa areazinha de trabalho, pra gente estar começando a transcrever a nossa tablatura, beleza? Então, eu vou deixar aqui o zoom mais ou menos, né? 150, que aí fica show. Massa. Então, aqui, ó. Eu vou só dar uma limpada aqui, ó. Vou jogar aqui pra cá. Ah, vou excluir isso aqui. Não tem... Não gosto. Você pode deixar, caso você queira. Aqui você pode estar alterando, né? Sem nenhum problema. Andamento depois, tá? Deixa aqui, ó, gente. Você pode organizar aqui a altura. Pode excluir aqui esse score que tá aqui, ó. Vem aqui, ó. File, né? Excluir aqui, ó. Isso aqui é todas as informações que a gente definiu, ó. Você pode estar alterando também a partir daqui, tá certo? Você pode estar também... Enfim, pode estar vendo aí o que é que você pode estar mexendo. Aqui é pra salvar. Uma vez que você já definiu, vou salvar aqui, ó. Você já salva logo, obviamente, né? Salva logo o seu arquivo inicial pra você não perder. Aí, durante o andamento, conforme você vai transcrevendo, você já vai salvando, né? Qualquer problema aí, você não perder o que você já fez, né? Então, bora lá. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer da mesma forma como eu fiz, como eu apresentei no início do vídeo, pra você chegar aí nesse nívelzinho, tá? Com relação aqui ao rodapé, você pode fechar isso aqui sem nenhum problema. Aqui é só um resumo do que está ocorrendo. Conforme você vai estar transcrevendo, né? Ele vai te apontando aqui os compassos, tá certo? Então, conforme você seleciona aqui, ele te mostra aqui logo abaixo. Eu estou no bar, né? Aqui é o compasso, compasso 3, né? Passo 4, 5, né? Então, você tem vários compassos. Então, é só um norte, né? Que ele te dá aqui. Ele está te dizendo aqui, ó, que existem 5 compassos, tá certo? Da primeira página, tá bom? Aqui no rodapé, tá certo? Então, como escrever o título, então você pode apagar, fechar, aliás, só e deixar mais, assim, mais show, assim, né? Mais lindo. Beleza? Massa. Então, bora lá. Agora, como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, clica aqui, tá? E vai adicionar, né? Começa adicionando qualquer figura aí, pá, pra adicionar essa figura aqui, beleza? Então, veja que assim que eu clico nessa figura, ele já mostra aqui, ó, como pausa, né? Uma pausa aqui de dois tempos, aí você já vai se ligando, ó, pausa de dois tempos, né? Isso. Embora que você não saiba, você vai adicionando, você vai encontrar, né? Você vai se ligar. E você vai perceber que cada compasso desse aqui, ó, 4 por 4, ou seja, são 4 pulsos, né? Em cada... É... É... Em cada... Em cada compasso. Então, a figura que corresponde a um pulso é a semínima, certo? Que é esse... Esse númerozinho de baixo aqui, tá certo? Então, se você vir aqui, ó, e adicionar essa semínima, aqui é pausa de semínima, né? Adicionar 1, 2, 3, 4... Veja que encaixou direitinho, né? E se eu adicionar a metade da semínima, que no caso é coxia, vão dar 8, né? Se eu adicionar a semínima e coxia, vão dar... Vai dar o dobro. E aí por diante. Pode ser tanto número, né? É... Subdivisão aí, dividindo, ou como um número também pra cima. Ou seja, aqui corresponde a duas mínimas, né? Aqui, uma mínima corresponde a duas semínimas, beleza? Show! Mas isso aí são assuntos paralelos aí que você vai dar uma pesquisada também e aprender mais sobre isso, tá? Beleza! Então, bora lá, ó. Selecionei aqui e venho aqui, ó. Eu quero adicionar... Eu já sei que essa figura aqui vai ser uma nota. Assim, dessa forma, quando aparece dessa forma aqui, ó, sem estar selecionada a pausa, veja que quando eu movimento o mouse aqui, ó, nessa área, ele já me mostra o número, né? Eu quero colocar uma casa aqui, ó, bem aqui, pá! Ó, ele já me deu a nota, ó. Então, aqui é o Mi, ó. Quando eu clico na nota, ela soa, né? Ela toca, ó. Né? Caso você queira dar uma aumentadazinha, você pode vir aqui no Play, né? Nessa areazinha aqui, ó, Mix, aqui, ó. Ele mostra bem aqui, ó. Esse aqui é o volume, né? Do baixo que tá saindo. Aqui é o máximo e aqui é o volume do cliquezinho. Quando você dá o Play, né? Veja, ó, eu vou adicionar um primeiro compasso aqui. Como é que fica? Então, essa nota vai ser o Lá. Eu quero que seja o Lá, né? A próxima nota, são notas, né, conforme tá lá, são notas, é, são semicocheias, né? Você tem várias semicocheias. Aí você pode, ó, eu posso clicar na primeira semicocheia, segurar o Shift, clicar na próxima semicocheia. Isso aqui é pra ganhar tempo, ó. Eu vou, ó, colando, ó. Eu tenho tudo semicocheia aqui. E aqui eu vou adicionar as notas, né? Eu vou só clicando aqui, ó. Quando eu clico num número, num teclado, ele já me traz. Mas, obviamente, eu tenho que retirar a pausa aqui, ó. Retirei a pausa, né? Aí mostra o numerozinho. Aí já me traz, ó. Então, aqui, ó, quando ele tá assim, ó, já posso tá clicando. Pra ganhar tempo, você sai adicionando os números. Depois vai só modificando conforme é, né? No caso aqui, ó, vou deixar um Mi, né? Como tá no nosso exemplo lá. Tá? E vou colocar aqui, por exemplo, o Dóstenido, né? Aqui eu, né? Ele vai pular pra uma pausa, né? Bem, aqui é uma pausa, eu posso dar um Delete, né? Aqui eu posso dar um Delete. Aqui eu posso dar um Delete. Pra ter uma pausazinha, pra ter a nota destacada. Mas eu vou te falar como é que fica legal a escrita, como eu coloquei lá no início, que é o mesmo resultado, que é a forma mais adequada, tá? Então, aqui, ó, vai ser o Ré, aqui vai ser o Ré sustenido, né? E aqui eu vou colocar um Lá mesmo pra cair no, pra cair no, aliás, deixar um Lá mesmo, né? Pra cair no Mi, tá? Então, vai ficar assim, eu vou dar um Ctrl-C agora, ó, selecionei todo o compasso. Clica, você clica numa área qualquer assim do compasso, dá um Ctrl-C, clica lá no Ctrl-V, no próximo, ó. Ctrl-V aqui, Ctrl-V aqui, caso você queira. Pra que é isso? Pra você ganhar tempo. Aí você vem, ó, já arrasta aqui pra baixo, já coloca aqui a próxima nota que você quer. No caso, eu quero um Mi. Ó, vou tocar, só o primeiro compasso. Você pode tocar na tecla, no teclado, o atalho P. Só clicar no P, ó. Beleza? O espaçozinho para. Que é a mesma coisa se você vir aqui, né, clicar aqui em cima, ó, ele volta pro começo, e dá o Play aqui, ó. Beleza? Stop aqui, ó. Clica no Stop. Massa. Massa. Então, é isso aí. Já adicionei o meu primeiro compasso, mas eu quero organizar da forma, né, como eu acho mais adequado, que no caso isso aqui é uma cocheia, né, estacato. Anota estacato. Ou seja, é uma cocheia com a metade da duração dela, né. Aqui, ó. Veja que vai ficar mais lindo, vai ficar mais bonito, ó. Uma cocheia com a metade da duração dela, né. Então, você vê, ó, que é isso aqui, tá. Então, isso aqui é uma cocheia com a metade da duração dela. Isso aqui é uma cocheia com a metade da duração dela. Ou seja, o nosso estacato. Veja o resultado, ó. Dá o Play aqui, ó. Mesmo resultado, né, mesma coisa, né. Então, fica mais clean. Você vê se você tiver tudo, né, com essas pausas, assim, intercalando e, assim, com o estacato, o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Bora fazer agora o nosso próximo compasso, né. O nosso próximo compasso, eu vou estar aproximando, voltando para o Lá. Aqui a progressãozinha é simples, é só Lá e Mi. Então, eu vou estar fazendo aqui para voltando para o Lá. Eu vou copiar, né, porque eu não sou besta. Eu vou aproveitar aqui e colar aqui, né. E vou voltar aqui e colocar aqui o Mi. Esse aqui vai ser bastenido. Aqui vai ser um Sol. Aqui vai ser um Sol sustenido. E aqui vai ser o Mi, né. Que vai aproveitar e vai chegar lá no Lá, que é justamente aqui, né. E volta o Groove, repete, né, e chega lá. E eu vou estar adicionando aqui, ó, bem aqui, né. E vou apagar isso aqui, né. Eu vou estar, ó, fazendo Lá, depois Mi. Lá, Mi. E vou concluir aqui, no final, vou concluir aqui no Lá. Veja como é fácil, né. Você vai copiando, colando. Aqui eu quero adicionar a nota, a duração semibreve, ó. Veja que limpou, né. Então, é isso aí. E aqui eu quero fazer, eu fiz aqui uma aproximação, né, cromática ascendente, né, do Dó sustenido até o Mi, né. E aqui eu fiz uma aproximação cromática ascendente também do Fá sustenido até o Lá. E aqui também repetiu. E agora eu vou fazer uma aproximação cromática da ascendente. Vou partindo aqui, vou tocar a corda Mi, depois vou partir aqui e vou tocar um Dó, né. Dó, depois um Si, né, que vai descendo, ó, o Si. E depois vem um Lá sustenido aqui. E aqui caiu. Vamos lá. E chega no nosso aí, o nosso resultado. Dá o play, ó. Beleza? É isso aí, gente. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido, tá. Você pode comentar aqui nesse vídeo qualquer dúvida, tá bom. Mais uma vez aí, eu deixo aqui as nossas redes, tá. Instagram, Tulio de Mello, beleza. Contrabaixo Online, curso de Contrabaixo Online, também lá no Facebook. Na descrição desse vídeo tem aí mais links aí para você estar clicando. E caso você queira estar seguindo aí junto com a gente no curso de Contrabaixo Online, também é o Contrabaixo Online.com. Massa, é nóis, tamo junto. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha absorvido aí os conteúdos, tá. E caso você queira, né, aprender mais, caso você tenha aí diversas dúvidas, mais outras dúvidas, você pode estar perguntando aqui sem nenhum problema. Nesse vídeo é só comentar, beleza? É nóis, tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, tamo junto.